Um mundo de cores, sabores, cheiros e particularidades. De segunda a sábado, o vai e vem de gente é intenso na feira central de Campina Grande. E com tanta concorrência, os feirantes sempre encontram um jeito de chamar a atenção da clientela. Olha aqui o peixe, olha. Pois é bom aqui, olha. Bora, você é bom peixinho? Aqui tem de tudo um pouco. Difícil procurar uma mercadoria e não encontrar. Mas tem aquelas que já fazem parte da história da feira, como a gelada de Seubil. Um refresco feito com frutas e raspas de gelo, com sabores coco e maracujá. Comecei com 10 anos. Já do 31, aqui para dentro da minha casa central, meu pai, que vendeu feijão para lá. E aqui faz só esses 53 anos. Um produto que Dona Gleide faz questão de comprar toda vez que vem à feira. Faz um sábado. Vem na feira, tem que vir aqui na barraca dele. Sou freguerideira há muitos anos. Adora gelada? Adoro. Seubil tem 79 anos e há 53 trabalha aqui. Ele usa a forma antiga de conserva da gelada. Em balcão de zinco, fica um barril para manter o produto feito de segunda a sábado. Para deixar tudo pronto, ele chega às 3 horas da madrugada. Uma rotina árdua que ele nunca pensou em argar. Acha dessa rotina da feira, desse movimento? Gosto. Eu faço o dia aqui, gosto de todo mundo aqui, amizade e tudo. E é bom. Seu Wilson, outro feirante dos mais antigos, gosta de manter a tradição. O embulho do queijo ainda é o mesmo que o pai dele utilizava. Com papel e barbante. Essa parte da minha vida, como uma história da feira, né? O papai passou aqui nesse box aqui, só que há 49 anos. Quer dizer, ele teve uma vida aqui. Eu me orgulho disso. Foi um trabalho simples, mas honesto. Os carroceiros, tipo comum nas feiras livres, dão vida ao lugar. E eles têm um estilo próprio. Ágeis não querem perder tempo. Ai de quem fique na frente. Em meio à multidão e às dezenas de barracas, Esses homens seguem levando mercadorias. As peculiaridades da feira foram registradas por essa jornalista que morou aqui durante seis anos. Paixão transformada em arte. É pujante, é misturada, é totalmente dinâmica, né? Mutável. Mas é num local fixo, onde todo mundo pode ver, né? Que existe um acervo cultural histórico riquíssimo. Assim como em qualquer outro centro econômico, Aqui também se negocia muito. Mas há algo especial entre essas barracas, Que vai além do lucro. Um vínculo afetivo criado entre clientes e feirantes. Eu tava vindo de uma pessoa, sem querer, Ó o rapaz que vende queijo, do queijo bom. Quer dizer, isso pra mim é um orgulho. Então outro dia tava em Recife, a mesma, na forma. Ó o rapaz do queijo, quer dizer. Aquilo ali, e outra vez, vem pra cá, vem falar comigo, a gente bater papo. Aquele prazer, quer dizer, pra mim é um orgulho.